Está pensando em adotar um animal de estimação? Bom, para quem mora em prudente região, isso será possível no Parque do Povo no próximo domingo. Afinal, esse é um dos serviços, dos vários serviços, que estarão disponíveis no Circuito Verão, que o SBT Interior, a UNOeste, e vários parceiros realizam no próximo domingo, dia 4 de março. A gente está aqui no Hospital Veterinário da UNOeste para mostrar, olha só, esses cãezinhos que serão colocados para adoção no Circuito Verão e tem também os gatinhos, o pessoal está aqui mostrando para a gente e a professora Camila que vai explicar como vai ser esse trabalho, essa feira de adoção lá no Circuito Verão. O que o pessoal vai precisar fazer para adotar um animal? Para adotar um animal, eles preenchem uma ficha de cadastro, de posse responsável, e eles ganham gratuito a castração desses animais que eles fizeram em adoção. E depois a gente mantém um contato com o proprietário para ver se está tudo bem, presta orientações com relação ao manejo deles. E esses animais são animais que são abandonados aqui dentro do campo. Todos eles foram abandonados aqui. Ou seja, eles vão ter a oportunidade de encontrar ali uma pessoa que vai dar um novo lar para eles. Isso, isso aí. A gente faz a adoção toda certinha, presta orientação para o proprietário, e ainda tem a castração gratuita desses animais, como uma gratificação pela ajuda que eles estão prestando para nós. O pessoal vai ficar encantado lá com esses animais. Com certeza. São animais muito dóceis, carentes, que precisam de um lar. Tá certo, professor. Obrigado pela sua entrevista. Essa é uma das muitas atrações do Circuito Verão Etapa Prudente, que será realizado no próximo domingo, dia 4, no Parque do Povo.